Oi gente mais um vídeo para vocês, hoje eu estou aqui mostrando para vocês hoje eu vou mostrar para vocês dois skates de dedo meu para vocês que gostam do skates e então aqui está o vídeo me mandaram isso? estou aqui no palco mp3.com.br dj mixer foi algum colega meu que me mandou esse negócio olha o outro colecione que está escrito e a lixa dele você mandava algumas manobrinhas bem pequenas e outro dia outro dia eu gravo eu fazendo manobra para vocês porque esse daqui é o mais melhor que eu tenho antes eu era virado num num outro aqui que o outro é que já é mais bonito essas coisas vocês sabem disso então hoje eu só queria mostrar isso para vocês e meu sonho é ganhar uma pista dessas eu estou doida para ganhar uma dessa e então gente eu estou doida eu estou doida de boy sete mulher na lancha cortando a cidade o que era sonho hoje é realidade não se trata de luxúria é prosperidade então todas as músicas aí é é do da 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 ideal espero que vocês tenham gostado do video e valor enorme.